Gravando uma partida entre os tetabossos e o Matheus Gravando uma partida entre os tetabossos e o Matheus Gravando uma partida entre os tetabossos e o Matheus Gravando uma partida entre os tetabossos e o Matheus Gravando uma partida entre os tetabossos e o Matheus Gravando uma partida entre os tetabossos e o Matheus Gravando uma partida entre os tetabossos e o Matheus Gravando uma partida entre os tetabossos e o Matheus É Matheus e o 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 Matheus O cara não se meteu? Não, não esquece. Ou não, vou sentar não. Não vou esquecer, porque sabe? Ele diz que é melhor. Eu vou botar ele, meu filho. Ele vai chegar, manda tudo pra baixo. Ele diz que se pudesse deixar a força chegar... Não, não quis ser não. O cara tem que ir atrás do lado. Aí é da pôr esse carro já. O cara tem que ir atrás do lado. O cara tem que ir atrás do lado. Pode achar que eu vou fazer o carro. Mas é lugar. Incluência só pode agir se o espreme. E, do contrário, tem que tirar o dinheiro da rua. Exce o risco. É. A gente vai com o do contrário. Isso que eu quero dizer pra você. Não é o bater o carro. Você... É o bater o carro. Você não tem nenhuma acreditação. Você tá tomado de vida. O que eu disse que o cara vai trazer um processo judicial que é melhor. E eu vou dizer no seu carro você vai ganhar um agradecimento e se avalar. Por que eu não queria dizer isso? Você está na casa do Leão o carro está fazendo aqui, o que a genteelizou. A gente vai fazer isso e vai colocar uma onda na montanha. A gente vai aparecer e vai colocar uma onda na ponta. A gente vai parar a estomar só. Mi moleque. Calma, calma. Calma, isso aqui no caso. Tá uma vez que tá amizadando só que o Flores. Será que vai receber uma? Boa lá. Será que ela é um prateiro? Eu terei que tá levando aqui E aí E aí, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí vem, cara Ah Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Aí eu comecei a Assumir o meu Mas quem é que ele Assumiu o meu Eu acho que o meu Eu passei Olha o meu Olha o meu Aí depois Peraí Seu filho passei louro Não, não, não Ele ia passando Só que ele tava na casa Mas ele Tá, tá 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 Olha o bar Olha o bar Eu posso Tchau 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Top, 7, 3.